Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui por mais uma aula da sessão 2, unidade 2, tá? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre integral por partes, tá? A integral por partes, ela é formada pelo produto de duas funções, tá? Então, ela é formada pelo produto de duas funções, sempre a integral por partes, é formada pelo produto de duas funções. A função f de x vezes a função g' de x dx. Isso aqui é igual à integral de f de x vezes g de x menos a integral de g de x vezes f' de x. Tem alguns autores que utilizam essa fórmula aqui. Tem outros autores que dizem o seguinte, que a integral de uvdv é igual a u vezes v menos a integral de vdu. Então, as duas representam a mesma fórmula, só com denominações diferentes, tá? Então, vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Eu vou apagar aqui o quadro, e a gente vai ver o nosso primeiro exemplo, como funciona. Então, a nossa primeira integral, vai ser, nosso primeiro exemplo, vai ser a integral de x vezes e elevado a 2x dx. Então, eu vou chamar esse f de x aqui de f de x, e o e elevado a 2x dx de g' de x, tá? Vou chamar a minha primeira função de f de x, a minha segunda função dx de g' de x. Logo, vai ficar f de x, vai ficar f' de x, é igual a x. Então, eu vou deixar esse dado aqui. Agora, eu vou chamar de g' de x e elevado a 2x dx. Então, eu vou, agora, a gente já viu que quando a gente integra uma derivada, a gente volta para ela normal. Então, a integral de g' de x vai ser o g de x. E a integral de e elevado a 2x vai ser 1 sobre 2 de e elevado a 2x. Então, vai ficar essa segunda, encontramos a função g de x. Eu vou só colocar aqui embaixo a forma para a gente substituir lá em cima. Então, pela forma, a integral, vou repetir aqui a forma. de f de x vezes g' de x dx é igual a f de x vezes g' de x menos a integral de g' de x vezes f' de x. Então, essa é a forma que eu vou utilizar aqui em cima. Então, logo, isso aqui vai ser igual a f de x. Quem é meu f de x aqui? Está aqui, ó. Meu f de x vale x. Então, vai ficar x vezes g' de x. Quem é g' de x? g' de x é igual a 1 meio de e elevado a 2x. 1 meio de e elevado a 2x menos a integral de g' de x. Quem é g' de x? 1 meio de e elevado a 2x vezes f' de x. O f' de x é igual a dx. Então, vou colocar dx aqui, que é o meu valor do f' de x. Vamos recapitular. Essa aqui é a fórmula. f de x vezes g' de x igual a dx é igual a f de x vezes g' de x menos a integral g' de x vezes f' de x. Então, vamos substituir. Aqui, olhando para a função, esse primeiro é o f de x e tudo isso aqui vai ser o meu g'. Então, igual, igual f de x. f de x é igual a x. Então, substituir o f de x por x vezes g' de x. g' de x eu encontrei aqui quando eu integrei o g'. Então, deu 1 meio de e elevado a 2x, 1 meio de e elevado a 2x, menos a integral de g' de x. g' de x é igual a 1 meio de e elevado a 2x, vezes a derivada de f. A derivada de f é igual a dx. Então, tudo que eu substituir aqui vai estar aqui desse lado aqui. Então, agora a gente vai dar continuidade. Isso aqui vai ser igual. Aqui embaixo é 1, aqui é 1. x vezes 1 dá x, então vai ficar x vezes e elevado a 2x sobre 2, menos. 1 meio é uma constante, então ela vai para fora da integral. Então, vai ficar 1 meio vezes a integral de e elevado a 2x, dx. Então, isso aqui vai ser igual a x vezes e elevado a 2x sobre 2, menos 1 meio vezes a integral de e elevado a 2x. A integral de e elevado a 2x, a gente está aqui, vale 1 meio de e elevado a 2x. Como eu já integrei essa parte aqui, então agora mais c, porque ela é indefinida. Então, isso aqui vai ser igual a x vezes e elevado a 2x sobre 2. Vou multiplicar tudo isso aqui, menos 1 vezes 1 dá 1, vezes e elevado a 2x, dá 2 elevado a 2x, 2 vezes 2, 4, mais c. Então, esse corresponde ser o resultado final da resolução desse primeiro exemplo. Então, a integral de x vezes e elevado a 2x, dx, corresponde ser x vezes e elevado a 2x sobre 2, menos e elevado a 2x sobre 4, mais c.